Algumas pessoas perguntaram como foi a audiência da série Emanet e vou fazer esse vídeo para falar sobre a pontuação da terceira temporada que foi lançada no dia 19 de setembro, mas devo ressaltar que não vou falar da audiência de Emanet toda semana, é apenas hoje para comentar como foi a primeira semana da produção sendo exibida depois das mudanças que aconteceram no elenco e na história. Quem quiser saber a audiência diária de Emanet, siga no Twitter a página de Denis Tural. Ele posta todos os dias a audiência das séries e dos programas de TV turcos. Vou deixar o link do Twitter dele no comentário fixo desse vídeo. Na segunda-feira, dia de estreia da nova temporada, Emanet ficou abaixo de um ponto em todas as categorias e começou a temporada com uma baixa audiência. Na terça-feira, a produção subiu em duas categorias e teve queda na categoria AB. Na quarta-feira, a série subiu em todas as categorias, mesmo assim, manteve uma baixa audiência. Na quinta-feira, a produção teve queda na categoria ABC1, subiu alguns pontos na categoria total e não pontuou na categoria AB. Neste caso, quando a série não pontua, quer dizer que ela não ficou entre as 100 principais produções que pontuaram no dia. Na Turquia, eles divulgam a pontuação dos 100 programas e séries que tiveram boa audiência dentro dessa classificação. Isso quer dizer que a pontuação de Emanet foi muito baixa na categoria AB, ao ponto dela não entrar nessa classificação. Na sexta-feira, a série subiu em todas as categorias, mas finalizou a semana com uma baixa audiência. Durante a semana, a Emanet ficou abaixo de um ponto nas categorias AB e ABC1. E na categoria total, apesar de ficar acima de um ponto em alguns dias, permaneceu com a audiência baixa. Essa pontuação pode melhorar nas próximas semanas ou piorar, mas uma coisa é certa, a produção não será cancelada por causa disso. E na categoria total, apesar de ficar acima de um ponto em alguns dias, não será cancelada por causa disso. E na categoria total, apesar de ficar acima de um ponto em alguns dias, não será cancelada por causa disso.